E o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, se emocionou ao falar sobre a classificação e sobre a sua saída do Flamengo, que não foi valorizado, mas ele quer dar a volta por cima respeitando o ídolo Cássio do Corinthians. Confira a matéria. Créditos ao Sport TV. O maior ídolo da Camila com a Camila do Corinthians é o Cássioão. Tem que respeitar ele por tudo o que ele fez. Não é fácil pegar esse lugar. Mas eu falei desde o início que eu estou aqui para construir a minha história, respeitando cada um, respeitando o espaço de todos. Eu estou aqui para construir a minha história. E eu só tenho a agradecer a Deus, honra e glória seja dada a Ele por tudo o que está acontecendo na minha vida. Agradecer ao Corinthians é uma oportunidade que está me dando. Mais ou menos dois meses atrás, eu acabava uma temporada de um time rebaixado. Não sabia o que seria da minha carreira. Mesmo depois de ter feito tudo, depois de ter ganhado algumas coisas com a camisa do Flamengo. Às vezes parece que as pessoas se esquecem do quão vitoriosa é a nossa trajetória. Mas eu tenho que agradecer ao Corinthians, que confiou no meu trabalho. Confiou no meu potencial, tem acreditado em mim. Agradecer ao presidente, agradecer ao Fabinho. E graças a Deus, claro, primeiramente, ao meu trabalho, à minha família, aos meus amigos, ao pessoal que trabalha no meu staff e ao Corinthians. Eu estou aqui e hoje conseguindo ajudar o clube dessa forma. Classificamos agora, demos mais um passo, não conquistamos nada. Mais um momento agora de festejar e gratidão a Deus por tudo isso aqui. E o Corinthians, que agora há 4 milhões e meio a mais nas contas do clube. A importância dessa classificação, a festa do torcedor que compareceu aqui em Curitiba. A importância desse momento também para a autoestima do clube. É, sem igual. A gente não tem palavras para descrever o tanto que eles nos apoiam, o tanto que eles nos ajudam dentro de campo. Tudo isso aí que eles estão fazendo e, assim, representa muita coisa. Confiança, o time ganha confiança. A gente sabe da nossa situação no brasileiro, que é delicada, mas a gente vai trabalhar. E com certeza vamos sair dessa situação por toda a qualidade que tem no nosso elenco, por tudo que a gente vem trabalhando. Então, é dar sequência no trabalho. E com certeza, quando a gente ganha confiança, vai aumentar e ficar mais fácil para trabalhar. E é isso que representa para a gente, muita confiança, muita vontade de vencer, muita vontade de desfrutar desses momentos, que são esses momentos que o Corinthians merece. E são nesses momentos que a gente quer colocar o Corinthians cada vez mais. Está aí o Gustouza, né, que está chegando no clube, está mostrando o seu valor nesses primeiros jogos. E para um cara que está chegando assim, né, Alex, começar a carreira no clube, pegando o pênalti, classificando o time num jogo importante como esse de Copa do Brasil, já é um primeiro passo para começar a conquistar o torcedor, né? Para todo atleta, para construir algo dentro do seu clube, você precisa de conquistas, de momentos importantes para se sacramentar, você selar isso. Ainda mais para ele, substituindo o Cássio, que nesse momento era pegador de pênalti. Vamos dizer que o Corinthians não passa, ele não pega nenhum pênalti e já vinha. Poxa, que saudade! Isso é normal e natural, mas ele vem construindo realmente muito bem. E eu fico feliz, cara, de ver, porque ele agradece a oportunidade que ele está tendo, aquele início que ele teve, de repente se perdeu um pouco, ele assumiu isso. E é uma oportunidade de ele mudar a vida dele, cara. É um baita de um goleiro e humanamente você percebe que ele realmente está bem rodeado de pessoas. E num norte, praticamente bem interessante, dentro do clube também já chegou, vestiu a camisa, isso é importante. É um baita goleiro ser Hugo Souza do Corinthians, ex-Flamengo. Parabéns, humilde, mereceu passar. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. E aí